Atenção, largada para o quarto páreo, caiu na partida o jockey de Use It To Be e caiu também o jockey de Energia Colonial, caíram dois. Vai tomando a ponta com sabor, vai livrando o corpo todo, Imperador voltou em segundo, Lambator corre em terceiro, em último muito longe, Energia Cruel, entram pela variante na ponta com sabor, um corpo todo de vantagem, Imperador voltou em segundo, o Lambator é o terceiro, praticamente fora do par, Energia Cruel, segunda metade da variante, na ponta com sabor, Imperador voltou em segundo, final da variante, aproxima-se da reta, Contorna a curva de chegadinha, toma-se da reta final, na prova especial, o dir do cúculo, na ponta com sabor, um corpo todo de vantagem, Imperador voltou pegado de canhota, não rende, pelos paus do Lambator vai tentando a segunda, 300 do espelho, na ponta com sabor, ele mantém um corpo inteiro, agora o Lambator tirado por fora, avança e vai tentar a primeira, com sabor tenta se defender, o grandalhão do Anderson por fora dominou, o Lambator, um corpo todo com sabor na dupla, Cruza a faixa final, primeiro o Lambator, segundo o com sabor, terceiro o Imperador voltou, quarto e útil, o Joaquim destribado, Energia Cruel, agora chegam os dois aí Joaquim, anunciamos o Lambator com o Jorge Leme, vamos aguardar o placar.